O principal foco do Ministério do Esporte para os próximos anos é a série de eventos que o país vai sediar. As Copas do Mundo em 2014 e das Confederações no ano que vem têm prioridade. Ontem o governo federal divulgou um balanço com dados preocupantes. Das 101 obras de infraestrutura previstas, 41 sequer saíram do papel. Para o ministro Aldo Rebelo, a visão é outra, já que cinco obras, todas em aeroportos, já foram entregues. Nós temos um ambiente de muito otimismo, de muita confiança, mas de muito trabalho, de muita união e de muita determinação do governo federal, das capitais e dos estados para realizar as obras necessárias à preparação da maior Copa do Mundo de todos os tempos. Os investimentos para os torneios de futebol somam mais de 27 bilhões de reais. Os valores são distribuídos entre obras de melhoria nas instalações esportivas, como os estádios. Melhorias também em portos e aeroportos e, principalmente, mobilidade urbana. Este último foi o tema de um seminário promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro hoje de manhã. Além de empresários, participaram do evento autoridades públicas, entre elas o secretário-executivo do Ministério do Esporte, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, e o presidente da Autoridade Pública Olímpica, Márcio Fortes. A APO é responsável pela entrega das obras das Olimpíadas e paraolimpíadas de 2016. Com um prazo um pouco mais longo, o ministro afirmou que terá tempo hábil, até para fazer testes em equipamentos construídos para o mega-evento. A atenção nossa, exatamente, é com as datas. Eu não posso adiar a data de início de um evento. Então, nós temos que estar com tudo pronto até lá. Essa exigência de uma anterioridade é a garantia que tudo vai estar pronto, sim. Porque nós temos que correr quanto tempo para fazer os eventos testes. A preocupação não é chegar lá nas Olimpíadas. É um ano antes para os eventos testes. Já a polêmica dos eventos que acontecem antes continua. Mas, segundo o secretário do Ministério do Esporte, apesar das dificuldades, os prazos serão respeitados. É um empreendimento complexo. Evidentemente, são 101 obras. Algumas podem estar um pouco mais adiantadas, outras um pouco mais atrasadas. Mas o balanço é que nós estamos dentro do cronograma de preparação da Copa do Mundo.